Bem amigos, voltamos aqui novamente, hoje diretamente aqui da cidade de Barueri, onde nós estaremos registrando um pouquinho dessa cidade aí pra vocês aí pessoal. Bom, nós estamos aqui na rodovia Castelo Branco e vamos adentrar na cidade aqui já já, isso aqui já faz parte da cidade, porém é o trecho de rodovia, ok? Enquanto isso aí pessoal, tá chegando aqui nesse canal aí ó, já aperta o botãozinho vermelho aí pessoal, já se inscreve, porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, sempre trazendo uma novidade pra vocês, ok? Nós vamos entrar aqui na saída aqui 26B, entendeu? De acordo aqui com o GPS nós estamos aqui na Vila Boa Vista E vamos aqui adentrar agora dentro da cidade, pra que a gente possa estar apreciando aí um pouquinho das belas imagens da região, ok? Então, vamos nessa pessoal, vamos nessa aí ó, saída 26B, rodovia Castelo Branco, cidade de Barueri. Pegando aqui a alça de acesso Esse trecho aqui demanda uma atenção, que a preferência não é nossa, né? Vamos embora, já deu, vamos embora. Aqui não tem farol, não tem semáforo, então você tem que ir negociando aí, jogando o carro e passando. Da mesma forma que você vai jogando o carro, os outros vão jogando também, então tipo assim, é meio cruel, tá ligado? Mas no fundo, no fundo dá tudo certo. Passamos, passamos. Estamos aqui no Jardim Regina Alice, ok? Vamos seguindo aqui, pessoal. Aqui do lado direito aqui tem o Hospitales. Essa aqui é a Estrada dos Romeiros, tá? É SB 312. É uma rodovia que cruza a cidade. Então vamos aí cruzando a cidade aí e observando aí as belas imagens da região. Porque é o que tem pra hoje aí, ó. Uma descida aqui considerável. E demanda uma certa atenção porque nós temos aqui também, ó. Uma lombada. Ou um redutor de velocidade. Ou um quebra-mola. Dependendo da região que você tiver, cada lugar tem um nome diferente. Ok? Então vamos seguindo. Vamos aí, apreciando aí. Conjunto de condomínio. Aqui o GPS acabou de informar que a gente trocou de bairro. Tá informando aqui que nós estamos no Jardim Paraíso. Ainda na cidade de Barueri. Ok? Já percebi aqui que a gente troca de bairro com uma certa facilidade. Acabou de informar aqui agora que nós estamos no Jardim Esperança. Mas vamos aí. Vamos registrando aí. Essas imagens aí. Vamos seguindo. E vamos apreciando aí as belezas naturais da região. Estamos subindo, pessoal. Estamos numa altitude aqui de 768 metros de altitude. E só subindo. Só subindo literalmente. Estamos aqui avançando aqui pela cidade de Barueri. Apreciando aí as belas imagens da região. Circulando pela Estrada dos Romeiros. Aqui a gente já mudou de bairro. Agora é Vila Pindorama. Vila Pindorama. Uma radar de 60 aí. De acordo com a fiscalização. Vamos reduzir aqui. Para que a gente passe dentro do limite da via. O trânsito no sentido contrário está bem complexo, né? Aqui está dizendo que esse bairro aqui é o núcleo residencial Célia Mota. Em 300 metros. Na rotatória, pegue segundo a saída. Vamos aí, apreciando aí. Aqui, pessoal. Está dizendo que aqui é Chácaras Marcos. Estamos aqui na Chácaras Marcos. Um atacadista aí. Urgão, né? Aqui já vem a referência da estrada, SP312. Seguindo aqui. Bom, pessoal. Ali na frente já é a divisa com Santana de Parnaíba. Então nós vamos... Aí, Pedra Branca, restaurante. Olha a coisa boa. Está funcionando. Divisa já com Santana de Parnaíba. Já chegou aqui. Chegou aqui. Divisa com Santana de Parnaíba. Ok? Então, diretamente aqui na cidade de Santana de Parnaíba. Nós vamos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro. Chegou até aqui. Já deixa seu likezinho aí. É a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Por quê? Porque eu estou indo nessa, pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.